E nesta terça-feira, o Congresso manteve o veto do ex-presidente Jair Bolsonaro à Lei de Segurança Nacional. Entre os trechos vetados estão o que criminalizava a comunicação enganosa em massa, a chamada fake news, e aumentava a punição de militares por crimes contra o Estado de Direito. O veto foi mantido por 317 votos a 139, com quatro abstenções. O governo orientou pela derrubada do veto, mas a oposição venceu com ampla maioria. A votação ocorreu nesta tarde, em sessão conjunta do Congresso Nacional, reunindo senadores e deputados federais. Depois de o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, anunciar o resultado, os parlamentares da oposição se manifestaram contra o presidente Lula. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Deu bom, deu bom, né? No mínimo, né? No mínimo ali, a gente ainda vai ter alguma liberdade. Deu ruim para eles. Acredito que até os canhotos enxergaram que isso iria dar ruim para eles. Em algum momento, né? Em algum momento você fala, rapaz, isso aqui vai dar ruim, né? Alguns pularam do barco e foram para o nosso lado ali, permanece do jeito que estava, né? Teremos ainda alguma liberdade. E agora o Barbudinho está no sal, hein? Porque ele faz todo o esquema para tirar uma foto bonita, para mostrar para a nação brasileira que ele é o cara. E, de repente, alguém filmou por trás o fotógrafo dele fazendo a maracutaia. E aí deu ruim para ele. Não vai ter como fazer mais esse tipo de coisa, porque toda vez que eles tentarem fazer, vai dar ruim. E já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e bora para o vídeo. Silvio, começamos aí com você. Esse resultado saiu agora, em pouco, no Congresso. Foi uma vitória maciça para a oposição. O veto foi mantido, lembrando, por 317 votos a 139. Quero te ouvir como é que você interpreta esse resultado. Paula, vamos repetir esse número porque ele é importante. Dá 317 a 139 e 4 covardes, ou 4 abstenções. Isso é um número muito significativo. Isso mostra a força, sobretudo, do brasileiro que entendeu como se organizar, que compreende a sua grandeza hoje e que tem um celular à mão. Isso mostra a força das redes sociais que não serão caladas por nenhum subterfúgio, por nenhuma manobra, seja por meio de um veto como era esse, seja por meio de uma resolução do TSE, como nós trouxemos ontem naquela entrevista com o doutor André Marcília, uma tentativa de criminalizar fake news. Fake news não é crime. Não há tipificação no Código de Processo Penal brasileiro para fake news. Existe, sim, como deve ser, tipificação para crime contra a honra, para ofensa e já basta. A nossa legislação é muito clara. Não precisa de uma nova lei direcionada absolutamente a punir um espectro da política brasileira, que é o espectro conservador, liberal, o espectro da direita, como se diz. Nós assistimos o que assistimos nas últimas eleições. Não precisamos reviver isso mais uma vez nesta eleição. Não precisamos de novos presos políticos. Já bastam os presos políticos que estão lá. Já basta o Daniel Silveira. Já basta o Felipe Martins. Já basta o Silvinei Vazquez, ex-chefe da Polícia Rodoviária Federal. Não precisamos de mais inquéritos, porque talvez nem o relator de todos eles, o ministro Alexandre de Moraes, saiba quantos inquéritos estão abertos e como eles se comunicam de forma sigilosa neste momento no Brasil. O Brasil precisa virar algumas páginas. Chega. Basta de inquéritos sigilosos que tem... Um tem cinco anos, 4871. Tem o inquérito 4874. O Brasil precisa avançar. A nossa democracia precisa voltar ao eixo. A normalidade institucional, o artigo 2º da Constituição, poderes independentes e harmônicos entre si. O Brasil não precisa criar o crime de fake news. Um ministério da verdade, numa engrenagem que é comandada por pessoas que têm projeto totalitário, seja no Supremo Tribunal Federal, seja dentro do Poder Executivo. E aí sim, estou falando da Advocacia Geral da União, estou falando de determinadas procuradorias, sem amparo constitucional, criada no guarda-chuva da Advocacia Geral da União. E estou falando de pessoas que cruzam a praça nos três poderes, do Poder Executivo para o Poder Judiciário, sem nenhuma... Aliás, vamos ser mais exatos, sem nenhuma desfaçatez, numa mistura de poderes que não faz bem à república. Ana, uma derrota esmagadora para esse governo, com essa votação de 317 votos a 139 pela manutenção do voto. E o que está do veto em jogo? Estava a possível criação de um novo tipo penal, tipo da fake news. Lembrando que nós já temos o nosso código penal, os crimes de calúnia, injúria e difamação em jogo, a possibilidade de a criação de um novo tipo, sendo que até conversamos ontem com o advogado André Marcília, estava muito confusa a redação daquele texto, era muito difícil entender quem estaria cometendo o crime, e em jogo uma pena de cinco anos de reclusão, prisão, pena primativa de liberdade, sem o devido debate público de algo tão sério. Uma vitória para a liberdade de expressão, não é, Paula? Para a liberdade de imprensa, parabéns, antes de mais nada, para a sociedade civil que fez pressão sobre os parlamentares, nas redes sociais, nos e-mails, nos telefones, nos números de telefone dos gabinetes. Eu vi muita gente se mobilizando em grupos para que essa pressão acontecesse, uma pressão não apenas justa, mas essencial em qualquer democracia saudável. E é por isso que eles precisam calar o povo, precisam calar as redes sociais. O veto mantido, eu diria o veto da liberdade, e num placar avassalador, não é, Paula? 317 a 139, como vocês mostraram, mesmo esse número sendo um número muito grande, não se enganem, os tiranos, eles continuam de plantão, eles não dormem, os abutres, contra a liberdade de expressão, contra a nossa Constituição, porque essa liberdade é protegida na nossa Constituição, eles se revezam, mas eles não dormem, eles estão 24 horas no ar para tentar dar o novo bote, o novo pulo em cima da liberdade de expressão. Foi o PL 2630, depois o outro, o travesti de um outro número, PL da Globo, aí vem a tentativa de derrubada do veto do presidente Bolsonaro, que protegia a nossa liberdade, e assim vai ser o tempo todo. Muita gente me pergunta, como é nos Estados Unidos, as pessoas fazem pressão, as pessoas fazem pressão, numa esfera, claro, dentro do federalismo americano, mas aqui os americanos falam que a pressão nos governantes, ela existe desde 1776, quando foi declarada a independência dos americanos, a coroa britânica. É o mesmo no Brasil, nós não podemos achar que estamos numa onda, respirar um pouco, porque tudo no Brasil hoje, principalmente a liberdade, está respirando por aparelhos, e os abutres, repito, estão loucos para puxar ali a tomada para que ela morra de vez. Agora, Paula, para finalizar a pergunta, que não quer calar, e o STF vai entrar nessa quando? As canetadas draconianas dos ministros do Supremo, que não gostam dessa liberdade do povo, de discutir, de questionar, quando essas canetas entrarão em cena e o Congresso vai aceitar, de joelhos, se o Supremo Tribunal Federal interferir mais uma vez em mais uma prerrogativa do Legislativo? Augusto. Não tem o que fazer, não. O STF, quem faz a lei é o Congresso, ser o Poder Legislativo. é entender que não pode ser considerado crime, o que eles chamam de fake news, que é a velha mentira, o Supremo não poderá punir. O povo só precisa continuar pressionando, porque essa votação é resultado da evidente insatisfação do povo brasileiro com o desempenho do STF. O STF é o seguinte, que eu estou exumando nessa semana esse inquérito mais demorado do mundo, o inquérito do fim do mundo, que é o inquérito das fake news, criado ilegalmente pelo ministro Alexandre de Moraes, ele começa com uma tremenda mentira. O primeiro, ele diz lá que foi criado esse inquérito, foi instaurado esse inquérito, porque é proibido mentir. Primeira atitude dele relevante, censurar a revista Cruzoé, que disse que o Toffoli era o amigo do amigo do meu pai. Então, quem está mentindo? O ministro Alexandre de Moraes, nesse despacho, censurou, a revista foi obrigada a suspender a decisão que tinha tomado. Então, para resumir, o povo, é do povo que emana todo o poder. O povo tem de ter consciência disso. O que a Ana diz é muito importante, querido, o perigo não passou. Mas o povo impede qualquer decisão que ele não queira. É só Ana eleitoral. Os deputados vão precisar eleger prefeitos que se tornem cabos eleitorais deles daí há mais dois anos. Agora, o que vale é o instinto de sobrevivência eleitoral que é especialmente agudo entre parlamentares. Então, é pressão em cima deles. Não elejam prefeitos apoiados por esses deputados que votaram pela censura. Engraçado é que só os mentirosos, mentirosos patológicos estão nesse grupo aí que acha que deve prender quem mente. Comecem pelo Lula. Ele não disse que tem o Israel matou 12 milhões de palestinos, o dobro do que o Hitler matou, dos judeus que o Hitler matou durante a Segunda Guerra Mundial. O Lula se diz a alma viva mais pura do mundo, mentiroso. Ele diz até que não é ladrão. Agora, 18 horas 30 e sexta-feira ocorreu em Brasília o primeiro encontro de Lula no Planalto com os irmãos Joesley e Wesley Batista após a operação Lava Jato. Os donos da JBS se afastaram da companhia em 2017 depois de admitirem à justiça em acordo de colaboração premiada o envolvimento direto em casos de corrupção. Na reunião que contou com a participação de outros representantes do agronegócio e do ministro da Agricultura Carlos Fávaro foi discutida a doação de proteína animal para as famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Bom, Carlos Caut falamos na pauta anterior de volta ao passado o Silvio até mencionou estamos aqui novamente acompanhando então a visita dos irmãos Batista a Lula lembrando que o presidente já se encontrou com os irmãos Batista nesse ano a gente está aqui trazendo essa informação do primeiro encontro no Palácio do Planalto mas eles se encontraram em abril também num evento numa fábrica da JBS e os irmãos Batista também integraram a comitiva do PT que foi a China também no ano passado então vale a pena a gente ressaltar aí esses dois encontros anteriores. se esse fosse um país normal a polícia ia chegar uma batida naquela sala e prender todo mundo porque lá temos um corruptor e um corrupto no mesmo local novamente eu só queria relembrar que no dia 19 de maio ou seja exatamente dia de 2017 19 de maio de 2017 ou seja sete anos atrás o Joesley Batista declarou para a Polícia Federal que ele deu 150 milhões de dólares para o Lula o Edson Fachin que era relator da Lava Jato na época escreveu que o Lula teria recebido vantagens indevidas na ordem de 50 milhões de dólares e Dilma teria recebido outros 30 milhões de dólares isso porque os dois governos do PT do passado mandaram o BNDES dar dinheiro de graça para o Joesley Batista para a JBS pagou melhor para a holding J&F e eles compraram tudo aquilo que eles podiam comprar até as havaianas a certo ponto eles compraram a empresa quero dizer compraram empresas lá fora ou seja fizeram a farra tiveram dinheiro a um custo ou seja um juro mais baixo do que o mercado enquanto nós como os mortais tinham juros estrelares é óbvio que crescer dessa forma com dinheiro público via BNDES fica muito fácil e o Joesley Batista deu uma recompensa bastante generosa para a Lula para a Dilma para o PT corrompeu todo mundo foi preso tentou se salvar queimando o ex-presidente Michel Temer não deu certo essa manobra moral da história agora está solto está de volta no comando da JBS e está dentro do Palácio do Planalto ou seja é um tapa na cara dos brasileiros honestos que achavam que a Lava Jato ia dar uma limpada nessa sujeira nessa emundice nesse esgoto que virou Brasília porque aquele líder tem até um cheiro de esgoto naquela sala contando que a gente tem um corruptor o cara corrompeu e o outro recebeu dinheiro de volta como diz o vice-presidente Geraldo Alckmin de volta para a cena do crime eles vão fazer o que? jogar banco imobiliário no Palácio do Planalto? eles vão tomar chá assim como senhoras britânicas de 1800 ou vão voltar a roubar? é óbvio que aquilo que vai acontecer vai ser uma volta ao passado ou seja aguardemos os próximos capítulos dessa saga mas assim boa coisa dessa reunião não vai sair bom antes de a gente seguir com os comentários vale a gente exibir aqui um trecho da declaração do próprio Joesley admitindo repasse aí de valores milionários para o Lula e também Dilma Rousseff duas fases teve a fase do presidente Lula depois a fase do presidente Dilma na fase do presidente Lula chegou acho que uns 80 milhões de dólares depois na Dilma chegou nos 70 ou ao contrário 70 do Lula 80 do Dilma na mesma conta eu abri duas contas tudo conta minha mas você já tinha quanto abriu especificamente para deixar o dinheiro do Guido lá? eu já tinha eu já tinha umas continhas que não tinha para a gente nada lá eu que controlava e tal eu tinha uma e eu comecei a usar aí depois eu abri outra foi quando a presidente Dilma ganhou diga, Cauti antes da gente seguir não, o Joesley fala 50 milhões 80 milhões é dinheiro de pinga para a JBS sabe quanto dinheiro seu, meu, nosso a JBS recebeu do primeiro dia do mandato do Lula em 2003 até 2017 quando foi o Joesley Day 31 bilhões de reais bilhões de reais em valor de hoje o que são 80 milhões? é pessoal a gente tinha umas duas continhas lá coisa boba 80 milhões 30 milhões nossa não queria nem tudo isso não umas 3 milhas para mim nossa meu Deus 3 milhas 3 milhas deixaria uma milha e meia em renda fixa 1% quase 1% ao mês se a gente descontar ali os impostos quase 1% ao mês uma milha e meia 13, 14 mil mili mili cruzeiro por mês tento fazer nada investiria uma milha e meia em imóveis alugaria esse negócio aí e estaria aposentado obviamente e parar de trabalhar não dá né não dá mesmo que seja ali por algum certo hobby mas não dá né esse negócio aí que a gente fala aqui ah eu ficaria sentado no sofá balançando na rica confesso fiado tem como aguentar uma vida de 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 engolou né uma vida dessa de descansado aí a vida inteira né alguma coisa a pessoa tem que fazer obviamente você teria ali mais espaço livre poderia escolher não tal dia eu quero fazer uma viagem eu gosto muito de pescar tal dia eu vou pescar em tal lugar mas umas 3 milhas já daria para o cara top top topzera da galáxia né óbvio e uma milha também já dá né mas o essencial umas 3 milhas e o barbudinho perdeu aí no veto né é deu ruim para o barbudo os caras xingaram ele no os caras meteram a boca no barbudinho aí né cara poxa vida chupa barbudinho né agora que eu lembrei que tem plataforma que não pode dizer isso daí né é não pode xingar o barbudinho né tem plataforma aí que que não deixa mas aqui aqui é mais democrática né vamos ler algumas notícias aqui congresso derruba vetos de lula e volta a proibir saídinha de presos até para visitar família é isso aí gente é isso aí proposta para reformar previdência dos militares coloca mandato das forças armadas em alerta vamos ver aqui 200 refugiados nananã são nananã por lerem a bíblia vixi é gente isso aqui é grave isso aqui é seríssimo caramba para prender as pessoas por lerem a bíblia é isso aqui vai se espalhar mundo afora aí né para se cumprir o que está escrito na bíblia né e é o apocalipse aí danim mantém decisão de morais sobre a liberação de vou ler também derrota do governo congresso mantém veto de bolsonaro sobre fake news nas eleições polêmica xuxa sugere prisão de pastor após ele dizer que é contra ai 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 mano olha eu não sei vocês mas essa mulher me dá um nojo um nojo gente nossa porque que ela não se mobilizou né vocês viram o rs tá sabendo acho que vocês estão sabendo ela não ficou sabendo não ela foi fazer alguma pedir algo emprestado pedir um salão emprestado depois de um mês é depois de um mês ela foi pedir um salão emprestado preocupada né esse povo gente é de dar nojo né senado discute que trata de privatização das praias vocês estão divididos Barroso pega o microfone e solta a voz em roda de samba misericórdia morre ex-deputado federal Arthur Bisneto filho do ex-senador Arthur Vigil após cortar a verba da educação Lula comenta sobre meta de alfabetizar 80% dos alunos e nobre é nobre mas é pouco olha eles não alfabetiza tá gente quem pegou aí o governo do barbudinho eu lembro os professores ficaram indignados porque os alunos não precisavam estudar né eles só precisavam ir na escola eu lembro eu estudei peguei essa época aí então muitos ali se aproveitaram disso não você só precisa ter presença já era ali um processo né de emburrecimento da sociedade fico por aqui não saia sem deixar o seu like deixe seu comentário sua opinião que vocês acharam do vídeo e enfim uma vitória pequena mais uma vitória né